8 minutos para secar a barriga em casa. Uma série sem impacto e sem equipamentos que qualquer uma consegue fazer. Diga adeus a toda gordura e flacidez que deixam essa barriga desvalorizada. Nós preparamos para você uma série muito fácil, com exercícios específicos e técnicos, especialmente para você que é mulher prática e inteligente, que não tem tempo a perder. Agora se prepare e se inscreva para fazer parte da família que mais cresce no Brasil e no mundo. É de graça. Seja dona do seu tempo. É de graça. É de graça. É de graça. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Fim do treino Fim do treino Parabéns por chegar até aqui E aí Cansou muito? Comenta aí abaixo como foi pra você Fique agora com um outro super treino E aí Fim do treino Comenta aí E aí E aí E aí